Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire Então rapaziada, é o seguinte, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e clica no sininho Que isso é muito importante, e lembrando que eu faço live no Facebook todos os dias, link aí na descrição E hoje rapaziada, depois de muito tempo, estou aqui pra mais um vídeo de Free Fire Meu irmão, faz muito tempo que eu não jogo, não sei nem mais como é que tá o negócio aqui Pelo menos eu lembro como é que dança, bagulho louco Mas o seguinte, mano, eu não lembro de mais nada, deixa eu vir aqui pra ver se tem a data da última vez que eu joguei, mano Acho que a última vez que eu joguei esse jogo foi em janeiro É, vocês podem ver que não tem nenhum resultado no Stork, mano, não andei jogando Tá até prata ali, porque Resetua Season eu não joguei, meus amigos, tá tudo aqui ó, lá em cima, só brilhando Então mano, eu simplesmente vi algumas notícias, vi algumas coisas sobre Free Fire e isso acabou me interessando bastante Que simplesmente lançou um novo Fire Pass, mano Esse passe de Elite aqui dos faraós Que mano, muito louco isso daqui, olha essa animação, velho Olha isso Nossa Ó, atualizar o passe Bom, tem a opção de eu começar ali com 600, mas esse que eu não quero não Esse aqui tem 42% de desconto E eu ainda já ganhei algumas coisinhas, então bora liberar o pacote do Elite Pass Mano, já equipei tudo, eu nem vi, calma aí Hum, ok Ok, vamos equipar tudo, mano O que for feio, depois a gente tira Olha, olha essa skin aqui, doideira, mano Bonitaça essa skin Aqui tem essa M249 Tem a mochila do gatinho, que é massa Até um gatinho que eu não sei pra que que serve Nossa, mano E tem a skin da mulher aqui no final Bem show show, bem da hora Mano, chega de delongas Vamos jogar um pouquinho, né Porque faz muito tempo que a gente não joga Ó, meus caros, queridos, amigos, contemporâneos Vamos lá, né Já vamos ativar o token aqui E vamos ver onde que a gente cai Mano, literalmente, rapaziada Faz muito tempo que eu não jogo joguinho aqui Tá ligado? Faz muito tempo que eu não jogo Ó, o snowboard do faraó Doideira Mas vamos embora, mano Tô indo tudo errado Não sei nem mais se o bug de mira funciona Eu lembro que quando eu estava aprendendo bug de mira O Joãozinho foi lá e parou de jogar o The Game Mas agora eu vou voltar A rapaziada aqui de casa vai jogar comigo Eu tô com umas ideias bem interessantes Bem da hora Espero que a rapaziada curta E agora vai ter Free Fire Nelson aqui, meu parceiro Meu parceiraço Vamos lá Tem aqui pra nós? Dosite Opa Quero isso não Tá O bug de mira ainda funciona Cadê o parceiro que estava ali, mano? Será que ele está querendo me dar o gibre? Sei que você está aí ainda, meu querido Não, ele não está aqui É, meu queridão Já foi Tomou no jamelão Pegar umas granadas Ai, ai, ai Deixa eu já me curar aqui, rapaziada Porque faz muito tempo que eu não jogo joguinho Tô tentando relembrar Será que dá pra tirar o pezinho dele? Ele não dá Ai, eu só não posso tomar um tiro Socorro Corre com o tia na casa da tia Corre se põe na casa da vó Joãozinho não pode tomar um tiro Senão morre agora Você deixou eu correr, mano Tá maluco? Tô com 16 de vidro perambulando pelo mapa Não sei se foi uma boa vim pra clock Mas pelo menos eu já tava vendo um quitão ali Eita, bixi galhada, véia Vamos já se curar, né, rapaziada Tá, eu não quero tritar com você Eu não quero tritar com você Eu quero ir embora Mano, eu preciso de mais kit, rapaziada Pelo menos tem um gelinho agora pra nós Ok Eu aparentemente ainda não estou tão ferrujado Como eu achei que eu estaria Eu possivelmente Não sei mais o que eu tô fazendo Mas alguma coisa eu acho que estou fazendo Não fez muito sentido Mas é a vida Tô de colete 4, capa 3 Eu preciso muito de um kit, mano Será que vai ter um kit aqui no loot do maluco? Não Eu precisava de uma MP40, né, rapaziada? Tem pelo menos uma arma de perto Eu tô com essa VSS aqui Eu tô vendo que eu vou Ficar na mão Deixa eu pegar a MP5 Só pra pelo menos ter alguma coisa Mano do céu Alguém me explica onde que tá Esse kit magic que eu não tô encontrando Pelo menos tem um cogu aqui Quem não tem cão caçar com gato Ou quem não tem kit caça com cogumelo É assim que funciona Essa fama eu não sei se tá agora de como tava antes Ela Ela com os equipezinhos, mano Ela fica bem show Eu tô achando que eu vou pegar esse carro, mano E vou pra algum lugar Dirigindo meu carro Eu vou naquele airdrop, mano Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo o meu carro Bibi Eita Tô nem aí Vou direto mesmo Vou de AWM Porque eu sou louco E aí de alguém se meter comigo, mano Tô, espero que essa tática minha dê certo, mano Tem 15 vivos ainda, rapaziada Eu ainda não consegui recuperar minha vida Outro gelo, pelo menos isso Caramba, mano Eu não encontro um kit, rapaziada O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu irmão? Não tem um kit pro João Minha vida agora é a base de cogumelo Nossa, eu quase fui pra vala, mano Obrigado pelos kits Seu, quase fui pra vala, rapaziada Quase fui pro famoso Belelel Eu vou pegar o resto dos kits ali Não sei o que que o parceirão tava fazendo ali Mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu deveria ter tirado no cocoroto dele Mas eu vacilei Que logo se entalha a chibatada Acabei quase morrendo Se assim, é hora Vambora Vamos pulando Ir direto pra safe Tá longe a safe? Não, tá mais ou menos Mais ou menos Logo, logo começa a diminuir Só tem oito vivos Mas tudo bem O airdrop acabou de cair ali Vamos embora Tem um cogumelo aqui, mano Só porque o cogumelo deu sorte no começo Eu vou pegar isso daqui Muito obrigado Posso pressentir um drone? Tá, eu quero saber aonde estão as peoples Eu tô circulando a safe pra ver se eu encontro alguém, mano Que eu quero treta Eu quero poder atirar de AWM Que isso, Jesus? Já tomou, meu queridão Ah, não tô entendendo que palhaçada é essa Eu tô de boa ali na minha Tá, deixa eu ver o que tem aqui de inútil Esse aqui vai embora Esse aqui vai embora Bora Ninguém é um exogelo Ah, cada um tomou umzinho, mano Se fosse no capacete Tinha alimentado É com tudo Eita preula Redzone ali mais pro meio, mano Por enquanto eu vou esperar um pouquinho Aí vocês falam Nossa, tipo, mas ninguém morre na redzone É Eu morro Pode ter certeza que eu morro Tô muito exposto Se você acha que você tá pouco exposto Aí você vai lá e sobe no muro Mais gelinho Se eu tô com sete gelinhos, mano Da hora Falta aí uma street Mano, não dá pra você apertar os miliantes, não Aparentemente que é um airdrop Aqui Acho que o cara acabou de passar por aqui, hein, mano Eu quase que piso na mina Mano, será que eu vou ganhar, velho Depois de tanto tempo, rapaziada É eu e mais um swan Quero dar no piorinho dele Na purunga Cadê você, meu telido Cadê você, meu querido Apareça, satanás É sério isso, mano É sério É, rapaziada Vocês viram aí A gente conseguiu brilhar Conseguiu pegar sete kills A gente já chegou até aqui Isso A gente conseguiu liberar algumas coisas Eu equipei a mochila Não sei porque eu não tava utilizando Mas tem mais coisas aqui pra gente liberar Tem essa cabeça aqui Esse paraquedas Tem a skin Como que é o nome de você, cara? Olhar antigo Acho que é isso E, mano, tem muita coisa aqui Firepaz, mano Tem essa mochilinha que é da hora Enfim, rapaziada Tem muita coisa que a gente ainda tem que liberar Mas Joãozinho voltou naquele estilo E a recompensa de Logan de 30 dias Hum É Eu só loguei hoje mesmo Mas, enfim, rapaziada Vitória do João Tudo deu certo Tudo foi bonito Mano Agora só vamos voltar E, ó Subir isso daqui Sair desse prata Porque, mano Prata não dá, não Mas, enfim, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu fui no Ness Um beijão no coração de vocês Um abraço e até a próxima Falou Tchau E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON